Infelizmente, quando nós estávamos hoje em Lajado, junto com o presidente de exercício Geraldo Alckmin, oito ministros e ministras, várias equipes do governo trabalhando, junto com o Governo do Estado, com as prefeituras, para encontrar soluções para essa situação tão delicada e difícil que aflige milhares de pessoas do Rio Grande do Sul, de forma criminosa, foi produzido um vídeo fake, onde uma pessoa supostamente teria tentado entregar donativos no suposto centro de distribuição de alimentos de Lajado e teria sido impedida sob a alegação de que estavam esperando a chegada do presidente Lula para que fossem feitos fotos e só depois esses donativos pudessem ser distribuídos. Isso é crime. Isso é uma conduta de pessoas sem escrúpulos que se aproveitam de uma tragédia para tentar construir uma narrativa criminosa, falsa, típica dessa conduta que o Brasil não suporta mais, da política do ódio, do ressentimento, da manipulação, da fake news. Nós já tomamos providências, já acionei a Polícia Federal, a AGU, já identificamos a criminosa, outras pessoas que estão multiplicando, reproduzindo esse vídeo, todos serão identificados. Nós não vamos permitir que estas pessoas se utilizem da tragédia para destilarem o seu ódio através da mentira e da desinformação. Não tem nenhuma empatia, não tem nenhum respeito, merecem ser tratados como criminosos porque é o que são e serão responsabilizados por isso.